O poder da lei da atração. Ah, mas agora não veio. Tudo bem. Tô começando a ficar tenso. O poder da lei da atração. Meu Deus, meu Deus. Chama! Meu Deus, como assim? É que eu não gosto de reclamar, tá ligado? Pô, é uma faquinha, quem não quer? Mas assim, não é que eu não tô satisfeito. Porém, eu ficaria muito mais satisfeito se eu conseguisse mais uma faquinha. Ou uma casinha, né? Uma casinha lightwish também legal, bonita. Eu quero outra, tá ligado? Uma lei é a atração. 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 O segredo é a lei da atração. Ah, tripão! Ah, meu Deus! Filipão! Não, eu não tava vendo na hora. Meu Deus! Cara, foi o melhor drop da minha vida na história do CSGO. Eu nunca dropei um bagulho desse nível. Hoje, eu decidi fazer diferente. Resumindo, eu decidi abrir 100 caixas da Valve dentro do CSGO, porém, não na minha conta. Porque a minha conta, vocês sabem que é, no mínimo, zicada. 100 caixas no CSGO, porém, em uma conta sem Prime. Ou seja, abrindo 100 caixas no CSGO Free. E eu não pensei que daria tão bom, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. O que aconteceu hoje foi inacreditável. Juro. Eu tô até agora sem acreditar. Eu não pensei que abrir as caixas no CSGO Free daria tão bom. Só vou pedir uma coisa, deixem um like, assistam o vídeo até o final. Se inscrevam no canal, porque... Vocês viram, eu ganhei duas facas. E a segunda foi tão top, que eu nem quero ficar com a primeira. Eu vou mandar pra um de vocês. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop. O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar. Incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus. Além de 50 centos de graça, para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Kidrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora, e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em Remedicar Bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Estamos em uma conta free. Cheat Churrasco 21. Essa é free mesmo, tá ligado? Tem nada. Só algumas partidinhas que o pai brinca às vezes. Essa conta aqui foi criada nos Estados Unidos, então está em dólar. Eu tenho 285 dólares. Vamos escolher aqui alguma caixa para abrir. Eu quero abrir várias e várias e várias. Ó, caixa ações e pesadelos. Não está cara. Se eu comprar 50, eu vou gastar 38 dólares. Dá para comprar mais. Se eu comprar 80, eu vou comprar 50 inicialmente. Então, 37 dólares para comprar 50 caixas e pesadelos. Lembrando que essa caixa é aquela que nos possibilita ganhar uma Butterfly Emerald. 49, vou gastar 120 para abrir 50. Só que eu ainda tenho 250 dólares. Ou seja, dá para comprar mais. Vamos comprar mais 30. Nossa, vai dar para abrir 100. Será que? Vamos arriscar. Agora vai. 100 caixinhas. Se para abrir 10, eu gasto 24 dólares e 90 para abrir 100, eu vou gastar 250 dólares. Eu não tenho 250 dólares. Eu tenho 209. Depois eu coloco mais 41 dólares. Enfim, vamos lá. Abrindo 100 caixas do Sonhos e Pesadelos. No CS Go Free. Chega de abrir caixa na minha conta. Na minha conta, já dá para ver que não está bom. Vamos lá, galera. Primeira caixinha. Sonhos e Pesadelos. Será que hoje será um sonho ou um pesadelo? Isso parece um sonho, né, mano? Nós começamos com um pesadelo do caramba. Pop, pop, poltergeist. Legal. Second case. Beleza, né, uma farm 7? Nada apetitosa. Mano, a caixa aqui nos Pesadelos é a mais bonita do CS Go. Falando da caixa em si. É óbvio que isso não importa. Ninguém ligar para isso. Mas o design dela é muito superior. A das outras caixas do CS Go. Que ou são amarelas ou pretas. Isso aqui é bem especial. Bem diferente. São 100 caixas, rapaziada. Eu abri só 7 por enquanto. Então tem muita coisa pela frente. Vamos, mais uma. Outra USP. Outra USP muito bonita. E eu vou falar para vocês que eu estou gostando. Eu estou gostando desse começo. Por quê? Até agora eu não vi nenhum item rosa. E o mais importante, na minha opinião, pelo meu histórico aí de abertura de caixas, é não ter nenhum item rosa. Por quê? Quando eu começo a abrir caixas e eu começo a ganhar esses itens aqui, ó, de raridade rosa, ou então até um de raridade vermelha, a impressão que dá é que eu gasto a minha sorte nesses itens. E aí, pô, ninguém faz. Então eu prefiro só item azul, 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 roxo, azul, para quando a sorte chegar, ela chegar daquele jeito. Com uma Butterfly Emerald. Cano curto, tabuleiro Ouija. Esse skin é para o clone. Olha o item rosa aparecendo. Melandrama. E aí, mano, bro? Pode parar com os itens rosas por aí, viu? Chega, não quero não, mano. No quero, no quero, no quero. Vamos agora para a caixa de número 16. Nossa décima-sexta skin. É uma USP Passagem para o Inferno. Caixa de número 17. Tem muito, mano, tem muito jogo pela frente, rapaziada. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. Por exemplo, ó, agora, nesse exato momento, virar uma faquinha. Beleza, ó. Balanço aí das 20 primeiras caixas. Melhor drop, beretas duplas, melandrama. Vamos ver aqui o preço dessa doberetas. Um dólar e oitenta e seis centos. Mas vamos ter fé. Tem mais. Partiu. Mais 20. Energias positivas, mano. Você tem que mentalizar aquilo que você quer. Se eu quero uma faca, eu tenho que utilizar o poder da lei da atração. Ah, mas agora não veio. Tudo bem. Eu tenho aí mais setenta e nove chances. Tô começando a ficar tenso. O poder da lei da atração. Meu Deus, meu Deus. Chama! Meu Deus, como assim? Esqueça, papito. Esqueça. Cara. Esqueça, meu. É, filipão. Mano, o que eu falei, rapaziada? Você tem que mentalizar. E eu tô mentalizando que até o final do vídeo eu quero outra, tá ligado? Eu quero outra. Ai, meu Deus do céu. Eu quero outra. É outra ou outra? É outra. É outra. Eu quero outra. Eu quero outra. não é isso? Alô? 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 Eu acho. Tá enrolando. Alô? Alô? Filipão, tá me escutando? Tá metendo o louco, vocês também. Já aconteceu Em uma abertura de caixas Em um vídeo, abrindo acho que 100 ou 150 caixas Eu ganhei duas luvas Foram duas luvas bem feias Mas foram duas luvas Já aconteceu, se não estou enganado em 2020 Ou em 2021 Não sei Duas facas nunca aconteceu Mas Pra tudo, a primeira vez Duas facas, um vídeo Quem sabe Essa daqui, ó Eu estou sentindo E eu ainda vou trocar Mentalizei 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 Essa é a parte certa Essa mesmo De todas as coisas que ela faz Brincar demais É que eu não gosto de reclamar Tá ligado Pô, é uma faquinha Quem não quer Mas assim Não é que eu não estou satisfeito Porém, eu ficaria muito mais satisfeito Se eu conseguisse mais uma faquinha Ou uma casinha Uma casinha Nightwish Também é legal Bonita Eu quero outra Tá ligado Uma lei É a atração 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 O segredo é a lei da atração Ah, Felipão Ah, meu Deus Felipão Eu não estava vendo na hora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano Não é possível, cara Não é possível Meu Deus Mano, essa conta é manipulada pela válvula Ainda bem que é minha, Dani Ainda bem que eu ganhei duas facas Meu Deus Pua vida, mano Quanto é essa faca? Quanto é essa faca, gente Cara, foi o melhor drop da minha vida Na história do CSGO Eu nunca dropei um bagulho desse nível Não tem nem anúncio pro bagulho Dólares Ih, não era crédito, cara Ai, não, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Ah